O que é o São Paulo? Confirmou para mim também. Também está um pouco receoso. Hoje, curiosamente, também conversei com o São Paulino, o Frank, o meu barbeiro, né? O Frank também está desesperado. O Frank falou, o que vai acontecer? A gente vem passar nervoso com o time, a gente passa nervoso, passa nervoso todo o jogo? Eu falei, é jogo. Isso é futebol. O São Paulo pode armar um esquema de jogo, o Rogério é muito competente, pode armar um esquema de jogo, que dê uma condição para o São Paulo. Recentemente, ele tem 3x0 no Palmeiras, mas também o troco veio forte. Então, mas tem, tem, tem. A gente não cansa de aplaudir, eu pelo menos não canso de aplaudir o trabalho do Rogério no São Paulo. Eu acho que ele faz um belo trabalho no São Paulo. Ele não tem de onde tirar muita coisa, mas ele faz um baita trabalho. E olha lá a matéria ali, a manchete, São Paulo terá 8 desfalques. Mas isso a gente já contou, esses caras já não estão jogando, João. Não, não. Ali, ó, tem o Sara, que só jogou ano que vem. Ninguém ali tem previsão de que vai voltar daqui uma semana. O Luan vai ter que fazer outra cirurgia. Não, já está Luan, não sei se sabe, vários ali, não sei se sabe. Tanto é que o Rogério, com muita sinceridade, disse, ó, o elenco que eu trouxe para jogar com o Botafogo é o mesmo que eu vou ter à disposição, porque ele não tem nenhum retorno. Então, assim, agora, e não foi 3x0, foi 3x1. Aquele golzinho pode ter matado o São Paulo, hein? Volta que foi 4x0, não foi? É, porque 3x0, psicologicamente, era outra história, né? O 3x1 no final ali e tal. Mas, enfim, é clássico, né? Não sei. Obviamente que dá para falar que, apesar de ser um clássico, o Palmeiras é favorito para ganhar. Agora, os dois jogos são no Morumbi, né? Os dois, né? Os dois primeiros agora na sequência. Porque no segundo turno, os dois, quer dizer, não serão sequentes depois do segundo turno, né? Porque o São Paulo vai jogar contra o Palmeiras no Allianas, e vai jogar também pela Copa do Brasil. O Palmeiras no Abel tem 33% de aproveitamento nos jogos contra o São Paulo no Morumbi. Então. 33% de aproveitamento. Então, mostra que... São Paulo pode ganhar o jogo, né? São Paulo pode ganhar o jogo, né? Não tem nada decidido nesse jogo, João. Não, é clássico, né? Não tem nada decidido nesse jogo. Se você falar para mim... Mas o Palmeiras é favorito, né? Se você falar para mim, tem favorito, eu sempre acho que tem um favorito. Você acha que eu não... Eu não corro desse negócio de favorito. É o Verdão, é o Verdão. É o Palmeiras. Muito favorito. Pelo que está jogando, é favorito. É muito favorito ou é favorito? O Mauro acha favoritaço. Eu não acho. Eu acho favorito. Não, eu acho favoritaço no momento, no recorte, para ganhar o campeonato. Porque é o melhor time. No clássico, eu acho ele favorito. O time está arrumado, está embalado e tal. O Rogério vinha de 15 jogos sem perder. Isso. E 9 no Brasileiro. Não sei se 7 vitórias, 8 empates. Muitos empates. E tal, muitos empates também, mas vinha sem perder. Agora, é outra história. Ele tem que arrumar esse time. Agora, se o São Paulo não perder os dois jogos contra o Palmeiras da Copa do Brasil, vai parar nos pênaltis, né, meu senhor? Vai. Então, é uma tática que pode ser usada. Mas cá entre nós aqui, é difícil não perder os dois jogos. Ah, mas o João, é jogo de futebol. A gente não sabe o que vai acontecer. É clássico, é clássico. Agora, tem uma coisa... Joga jogado, lambarinha pescado, como é que é aquela história? Tem uma coisa que eu vou até apurar esses números aqui. É claro que cada jogo tem a sua história, existem momentos diferentes. Mas em mata-mata eliminatórias, o São Paulo tem um retrospecto muito superior contra o Palmeiras. Não é isso, meu amigo Fabrício Tafiel? O São Paulo tem muito mais vitórias em mata-mata contra o Palmeiras do que o Palmeiras contra o São Paulo. Agora, o Palmeiras, realmente, né, Djalma, vive um momento extraordinário. Não, sem dúvida alguma. Como o momento, jogando melhor no momento, o Palmeiras está. É um time mais confiável. Mas eu sou da opinião que esse tipo de jogo clássico não tem favorito. Eu podia dizer que, ah, o Palmeiras está jogando melhor que o São Paulo. O Palmeiras é uma equipe mais confiável que a do São Paulo. Mas um clássico no Morumbi, sinceramente, não vejo esse favoritismo tão grande do Palmeiras. Mesmo o Palmeiras, a gente sabendo que o Palmeiras vive o melhor momento, não oscila como o São Paulo. O São Paulo está com muitos desfalques também. Mas no clássico, no Morumbi, eu acho que esse aspecto de estar jogando no Morumbi também, na minha opinião, não vejo esse favoritismo tão grande para o lado do Palmeiras, não. Perfeito. Nesta eu vou dar uma de Arnaldo, hein? Vou morar. 0x0. É o meu palpite para São Paulo e Palmeiras pagando 3.12. Aqui no parceiro esportsbet.io, que também é patrocinador master do São Paulo. Arnaldo, mas eu quero saber o seu palpite sobre esse jogo. Esse jogo, grande jogo da rodada. Um dos grandes jogos da rodada. São Paulo e Palmeiras. Arnaldo, palpita daí. Jogo difícil, hein, cara? São Paulo bom em casa, péssimo fora. Palmeiras bom em qualquer lugar. Eu vou de empate nesse jogo. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo da Copa do Brasil. Nesse jogo do Brasileiro eu vou de empate. Sempre lembra, quando fala de 92, como mudou um pouco a relação das torcidas brasileiras e dos times brasileiros com a Libertadores. Você acha que realmente foi isso em 92? Mudou. Mudou muito. Essa Libertadores foi marcante não só para o São Paulo. Para quem não lembra, nessa Libertadores de 92, jogaram dois times brasileiros. O São Paulo, que é um time de grande torcida e expressão nacional. E o Criciúma, que era o campeão da Copa do Brasil de 91. Na época, a Globo não passou. Quem transmitiu essa Libertadores foi a Rede OM. O Galvão Bueno estava na Rede OM. Você vê como era bem diferente. Era uma coisa bem estranha. Então você vê, o mercado não dava muita importância aqui no Brasil para a Libertadores. O Tele Santana não dava. O Tele Santana já tinha treinado outras vezes na Libertadores. E ele sempre defendia o futebol bonito, bem jogado. Ele reclamava que tinha muita violência, que tinha doping. Então o São Paulo começou a pagar do próprio bolso anti-doping. O São Paulo investiu com o Mora de Santana, a preparação física, para jogar na altitude. Então foi uma Libertadores cheia de revoluções para o mercado brasileiro, para a transmissão da Libertadores no país, na parte médica, de fisiologia, no Tele, na parte tática. E o próprio Tele, que acabou sendo coroado com o título, depois virou um símbolo da Libertadores. Ele já era um técnico referência no Brasil, na América, mas faltava um título de expressão internacional. As Copas do Mundo ele não conseguiu vencer. Então, para uma série de fatores, essa Libertadores foi muito marcante. Especialmente para o São Paulinos, que acho que é a maior invasão que eu já vi na minha vida, aqui no Brasil, na América, quando o São Paulo ganha do União de Boys no Morumbi. Foi um negócio colossal. E depois, claro, é o primeiro título de um time da cidade de São Paulo. O Santos do Pelé tinha vencido, 62-63, e o São Paulo depois, 92-93, repete. E a partir daí, acho que o Brasil, de uma forma geral, passou a entender que a Libertadores valia muito a pena. Era algo nobre no calendário e é assim até hoje. E aí virou a obsessão que é para tantas torcidas hoje em dia. Depois vem o título mundial, dois títulos contra o Barcelona, contra o Milan, e o Tele é resgatado. Caiu mesmo a ficha de todo mundo de como é bom esse treinador. E o São Paulo foi com Zé Ticafu, Antônio, Carlos, Ronaldão e Ivan, Adilson, Pintado e Raí, depois Capitão, Miller, que a gente viu ali na comemoração, depois Macedo, Palinha e Elivelton. O cara era o Raí? O Raí foi o capitão do bicampeonato. O Raí, ele é bicampeão da Libertadores, porque o São Paulo não é bicampeão do mundo. O Tele foi tão importante, tão poderoso no São Paulo, que o São Paulo a cada seis meses ganhava títulos importantes, mexendo nas peças. Você vê, o Ivan não estava mais no Mundial. veio o Ronaldo Luiz, depois o André Luiz. O Raí é bicampeão do mundo, o auge dele em 93. Depois ele sai, vai para o Paris Saint-Germain, o São Paulo é bicampeão do mundo, joga no meio campo, tinha Doriva, tinha Dinho, tinha Leonardo, tinha o Palinha, ainda Miller. Toninho Cerezo. Em 92, o São Paulo campeão da Libertadores do mundo, campeão da Libertadores, o Cafu era lateral direito, acabou indo para a seleção. Depois vem o Vitor, toma aquele espaço no bicampeonato, o Cafu começa a jogar na frente. Ele joga contra o Barcelona já de ponta direita, de atacante. Como o Tele mexia bem nas peças, o Adilson era zagueiro, era volante, o Ronaldão chegou a jogar nas duas formas. Então, é um trabalho espetacular que o Tele fez, com as peças que ele tinha, e ajudou também, em boa parte, ao título do Brasil na Copa de 94. Muitos daqueles jogadores do São Paulo, Zete, Ronaldão, Miller, Raí, Cafu, tiveram participação no Tetra. Jogador de lado de campo, jogador de velocidade, jogador jovem, Marcos Guilherme tem 26 anos, e tem uma história no clube, porque já atuou nas temporadas 17 e 18. Foi embora no meio de 18, o São Paulo não teve condições de fazer a opção de compra, quando ele estava emprestado. O São Paulo, internamente, trata com muito cuidado, mas há um otimismo muito grande. Eu falei com algumas pessoas do clube, nessa sexta-feira, e a resposta foi muito assim, olha, é um jogador que vai nos ajudar muito, é um jogador que é uma oportunidade de mercado. Até perguntei sobre a questão do Pedro Rocha, se interessava ao São Paulo, e a resposta foi muito seca, assim, não, esse não, esse não temos interesse, enfim, o São Paulo não está de olho no Pedro Rocha, que seria uma possibilidade aí, que inclusive foi noticiado. Mas, a questão do Marcos Guilherme, conta muito, queria trazer aqui um bastidor legal para vocês, para sentirem um pouco do termômetro, da vontade do Marcos Guilherme de voltar a vestir a camisa do São Paulo. Certa vez, ele encontrou um dirigente do São Paulo, um encontro casual, e o Marcos Guilherme, nesse encontro casual, deixou muito claro, e expressou a vontade de retornar ao clube. Não naquele momento, mas assim, olha, um dia eu quero voltar a vestir a camisa do São Paulo. Essa vontade, então, do Marcos Guilherme, deixou, assim, esse dirigente bastante empolgado, bastante feliz, e evidentemente, quando fica, entre aspas, livre no mercado, está rescindindo o contrato com o Internacional, é lembrado naturalmente. E aí, o São Paulo se empolga muito com a possibilidade de ter o Marcos Guilherme. Já há, assim, uma empolgação nesse sentido, assim, de que vai dar certo o negócio. E o São Paulo espera aí, nos próximos dias, claro, tentar a contratação desse jogador. O torcedor do São Paulo não ficou, assim, em mil amores com a contratação do Marcos Guilherme. Mas, se você for olhar pelo lado da oportunidade de mercado, é um jogador que pode dar ao São Paulo aquilo que o São Paulo sente falta, né? De profundidade, de velocidade. A gente viu, né? O São Paulo é um time de posse de bola, às vezes muito lento, às vezes não tem uma transição. Então, isso, o São Paulo detecta, sente a necessidade. O Rogério Senne quer esse tipo de jogador. E aí, agora, é uma questão de resolver esses detalhes. Mas, está tudo encaminhado para o Marcos Guilherme voltar a vestir a camisa do São Paulo. Vai ser uma grande batalha. Esperemos ter a torcida de nosso lado. Eu penso que vão alotar o Morumbi e que vamos arregalar um bom partido para todos os televidentes e esperamos levar a vitória para casa, que vai ser o mais importante. Dois jogos contra a Palmeiras com três dias de diferença. Obviamente, tem que separar. Nosso primeiro objetivo é jogar segunda e sumar a maior quantidade de pontos no Brasileiro. E depois, sabemos que temos mais um confronto com eles por Copa do Brasil, que é um confronto mais largo que tem 180 minutos. vamos deixar a vida ou segunda para levar os três pontos e depois vamos pensar na Copa do Brasil. O torcedor é muito fundamental para nós. Nós sabemos que com eles na arquibancada cantando por nós, nós temos um 10, 20, 30% mais de gasolina. É a verdade. está à vista que cada vez que jogamos no Morumbi o time sempre briga por os três pontos. Ele parece gostar da musiquinha, né? Toca no Caleri que é gol, a torcida gosta também. Ele já fez 17 gols nesta temporada, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Jonathan Caleri. É isso, né? São Paulo tem que pensar primeiro no Campeonato Brasileiro, depois na Copa do Brasil. É um desafio muito difícil para o São Paulo. Primeiro no Brasileiro. Você não pode perder o foco, Edu, num duelo contra o Palmeiras. Ele fala em gasolina, né? Tem um pouco mais de gasolina com a torcida. É, para mim, aproveitando a comparação, precisa ter um tanque um pouco mais cheio. Parece um time de meio tanque ali para o primeiro tempo ou para quando encaixa. Pode ser, talvez, na segunda etapa, nesse ano intervalo, a estratégia de um Rogério. Isso pode caber em jogo em casa, contra outros times. O jogo fora de casa já não está funcionando para o São Paulo, só que é um Palmeiras. É um Palmeiras que tem tanque cheio todo jogo, uma aceleração muito alta em início de partida. Um São Paulo que tem dificuldade para reverter cenários durante a partida tem um tanque meio cheio. Então, acho que vai além desse tanquezinho da torcida. Precisa de um trabalho também em campo contra um Palmeiras que se não vai ter o Abel, mas já tem algo muito sólido na mente, na estrutura do jogo. Não faz muita falta o Abel ali ao lado do gramado? Eu acho que o treinador sempre faz falta. Só que um trabalho de quase dois anos, completa dois anos em novembro, ele já tem um estofo ali. O Abel desfalca tanto, já foram oito suspensões, oito desfalques só por suspensão de cartão amarelo ou vermelho. Então, ele acaba desfalcando muito. Tem uma estrutura, tem um auxiliar, tem um elenco que se conhece, faz menos falta. Faz muito mais falta se fosse do outro lado e o São Paulo precisa ter mais do que o tanque da torcida. Precisa ter também bola, fôlego, esticar um pouco, fazer valer o seu mando de campo, mas é o Palmeiras. Fala sobre o São Paulo, de acordo com a apuração do BolaVip, site de esportes. O São Paulo está de olho em Yuri César. Você lembra dele? Tacante revelado na base do Flamengo, emprestado ao Fortaleza, fez um baita sucesso no Fortaleza sob o comando de Rogério Ceni. Na oportunidade foram 39 jogos, 5 gols e 4 assistências. O Yuri deixou tão boa impressão que acabou sendo vendido para o Shabab Awali, time dos Emirados Árabes Unidos, em negócio de 6 milhões de dólares, que equivaliam, em janeiro do ano passado, a 32 milhões de reais. Tacante de lado de campo, exatamente como o Rogério Ceni pede, só há 22 anos de idade. O problema é que, por lá, ele ganha salários altos e é titular absoluto. Na atual temporada, por exemplo, 22 partidas e 3 gols marcados. Difícil imaginar uma operação de volta do Yuri César ao São Paulo, apesar do desejo de Rogério Ceni. O tricolor certamente não tem esses 6 milhões de dólares para recolocar a grana e permitir que o atleta possa voltar ao futebol brasileiro. Você gosta de ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube o Pulo do Gapo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos não sei nem que não vai ser.